Música O pacote Office ganhou uma nova versão e o UOL Tecnologia recebe hoje Eduardo Campos, da Microsoft. Ele vai mostrar algumas das principais mudanças nos programas dessa suíte. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom. Vamos falar um pouco do Word? Vamos lá, vamos falar um pouquinho do Word. O Word tem algumas novidades bem legais. A primeira é que ele está totalmente adaptado, assim como todos os produtos do Office 2010, para a reforma ortográfica da língua portuguesa. Então, aqui eu tenho na minha tela um documento onde eu tenho o formato pré-reforma e o formato pós-reforma. Reparem que o formato pré-reforma, o Word vai apontando que as palavras não estão corretas, mostrando que a grafia correta, a ortografia correta está do lado direito. É possível configurar no produto se você quer escrever com a versão pós-reforma, com a versão pré-reforma ou com os dois misturados, já que a legislação permite isso até 2012. Outras coisas legais no Word. O Word permite que você dê impacto para os seus documentos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um orçamento de festinha infantil. Acho que todo mundo tem filho, acaba fazendo. Mas, olha, reparem, é um orçamento bem simples. Como é que a gente consegue aumentar o impacto dele? A gente pode, rapidamente, dentro do Word, transformar um documento como esse daqui, numa tabela. Inserir uma tabela, posso transformar rapidamente um texto numa tabela e formatar essa tabela para dar uma aparência mais profissional para o texto. Deixar isso bem legal. Posso ter vários formatos aqui, de uma forma bem simples, que conforme eu vou mexendo, o Word vai deixando ela arrumada para mim. Bom, além disso aqui no documento, repara que o orçamento mostra os diferenciais da empresa, qualidade, maquinário. Só que está perdido no texto, a gente pode dar mais impacto para isso. A gente pode inserir o que a gente chama no Office de um Smart Art. É que são formatos pré-definidos aqui no produto que agilizam para o usuário poder colocar blocos, textos, processos. Você poder dar mais impacto na sua apresentação. E aqui em cima você tem uma série de opções para poder agilizar esse trabalho. Onde eu consigo, rapidamente, ter isso formatadinho, no tamanho que eu quiser e dentro do próprio Word. Para terminar, uma coisa bem legal, faltou uma foto aqui. A gente pode inserir aqui rapidamente uma imagem no nosso orçamento para deixar ele bem impactante. Tem aqui uma foto de um logo, alguma coisa que a gente vai usar para a festinha. Colocou aqui. E essa é uma novidade do Office 2010. Eu posso formatar as fotos dentro do próprio Word. Rapidamente, não preciso ir para um outro programa para fazer isso. Então, eu posso escolher aqui que formato eu vou colocar para o meu logo. Vou colocar aqui um formato bem legal. Vamos deixar ele assim, torto, por exemplo. Ou podemos colocar ele aqui no cantinho. E eu posso também dizer como é que esse texto vai se comportar em volta da foto. Eu posso fazer ele ir aqui do lado. Eu posso mexer nisso do jeito que eu quiser para dar mais impacto no meu documento. Então, repara, eu tenho um documento com foto, formatado aqui no próprio Office. Posso, por exemplo, trabalhar algumas outras coisas nessa imagem, correções. Posso ter um documento, uma foto um pouquinho mais sofisticada. Trabalhar efeitos de cor, se eu quiser, na foto. Uma foto mais esverdeada. Talvez não fique tão legal. Alguns efeitos artísticos. Se eu quiser deixar bem sofisticado o meu documento. Enfim, o legal é que no Office você consegue dar impacto no teu trabalho, diretamente no produto, sem ter que recorrer a diversas ferramentas. Essa é uma grande novidade que a gente traz no Word de 2010. Então, uma das mudanças principais são essas configurações prévias, essas formatações prévias que acabam agilizando o trabalho de edição do usuário. Sim, sem dúvida. Muitas vezes você tem para se preparar para uma reunião, para mandar uma proposta para um cliente, 30, 40 minutos. E você tem que agir rápido. Tem que pegar a informação que você tem, formatar o documento. Repare na diferença do documento original para o documento que a gente acabou criando, com formatos, com gráficos. Não precisa mais abrir dois, três programas diferentes para trabalhar. Um para trabalhar a foto, outro para trabalhar uma apresentação. Não, não é necessário. E você tem total flexibilidade para trabalhar isso dentro do Office e com velocidade, de um jeito bem simples, fácil do usuário poder trabalhar. Eduardo, obrigada pelas dicas. Obrigado, Ana. Fique atento às próximas dicas sobre o Office 2010. Até a próxima.